Se ouvires dobrar os sinais Não perguntas quem morreu Se ouvires dobrar os sinais Não perguntas quem morreu Que foi alguém, meu amor Que por amor se perdeu Que foi alguém, meu amor Que por amor se perdeu Meus passos levam-me incerto Nem eu sei por onde vou Meus passos levam-me incerto Nem eu sei por onde vou A minha vida é tormento Não queiras saber quem sou A minha vida é tormento Não queiras saber quem sou A minha vida é tormento Não queiras Não queiras Não queiras Não queiras